Abertura Senhoras e senhores de rádio ouvintes, estamos mais uma vez a caminho de sexta-feira. Mais uma semana de trabalho de agitação e de cansaço que se aproxima da sua conclusão. Nós aqui estamos como sempre para dar mais um bocadinho de ânimo, de alegria e de boa disposição que vos ajudará a fechar mais esse ciclo com chave de ouro. Pico Bilal é o programa que neste momento está a sintonizar e desde já lhes damos as boas-vindas. Antes de seguirmos com o programa, inscreva-se no canal, deixe o seu like no vídeo e compartilhe com os seus amigos. Hoje oferecemos um alinhamento cheio de maravilhas selecionadas especialmente para si, por curtozinho do nosso querido Bilal. Este é o programa número 107. Espero que vocês estejam bem. Com muita saúde, com muita alegria. Espero que tenham tido uma ótima semana de trabalho, aqueles que não trabalham, que tenham tido a capacidade de tentar encontrar emprego. Mas aqui na Amadora tem estado muito frio apesar do sol, tem estado muito, mas muito frio. E isto não se pode com este frio. Parece que estou na Sibéria. Mas não é para falar do tempo que nós estamos aqui, não senhor. É para falar justamente do nosso querido podcast, Bico Bilal. E agora, sem mais delongas, sem mais demoras, vamos passar ao quadro Notícias Grotescas e roda a vinheta aí, faz favor. A notícia grotesca desta semana é muito... Eu não sei o que é que eu vou dizer porque isto é demasiado para a minha cabeça. Então é assim. O grupo acredita que a Terra é plana e organiza cruzeiro até à barreira de gelo. Viaje até aos limites da Antártida está prevista para 2020. Oh bem, isto não pode ser bom. Em pleno século XXI, ainda há quem queira contradizer que... O que Pitágoras formou 500 anos antes do nascimento de Cristo. A convicção de que a Terra é redonda. O grupo intitulado Fake Flat Earth International Conference, Conferência Internacional da Terra Plana, uma tradução literal, tem feito regularmente encontros nos Estados Unidos, Inglaterra e Canadá, que juntam aqueles que creem que o planeta é um grande disco redondo e plano. É que o Polo Norte se encontra no centro e a Antártida marca os limites a toda a volta, marcando o fim da Terra com grandes barreiras de gelo. E se as evidências científicas são encaradas pelo Fake como um enorme embuste, as imagens que nos chegam do espaço são, para esta organização, falsidades forjadas desde o tempo da Guerra Fria. A organização anunciou que vai promover uma viagem à volta do mundo a realizar em 2020, até às tais barreiras da Terra Plana. Uma iniciativa que é vista pelos cientistas como o cúmulo da hipocrisia. O jornal The Guardian falou com um experiente capitão de navios de cruzeiro, que explica o absurdo da situação. Os navios navegam baseados no princípio de que a Terra é redonda. As cartas náuticas são desenhadas com base nesse facto, diz Hank Kaiba, E acrescenta que a própria existência de satélites a transmitir sinais de GPS prova que a Terra é uma esfera. A razão de termos 24 satélites principais em uso para definir as coordenadas GPS é o facto de a Terra ser redonda. É preciso o mínimo de 3 satélites para determinar uma posição. Mas alguém localizado no outro lado do mundo também gostaria de saber onde está e por isso é que são precisos tantos satélites. Se a Terra fosse plena, bastariam 3 satélites para fornecer esta informação a todos os que estivessem no planeta. Espera-se que o capitão do navio escolhido para o cruzeiro recorre à tecnologia disponível para navegar ou a viagem pode vir a fazer manchetes por razões pouco divertidas. Antes que me esqueça, o link para a notícia está aqui em baixo na descrição. Agora, o comentário do Jorge é assim. Eu vou explicar uma coisa. A Terra é propriamente uma esfera perfeita. É uma esfera imperfeita. O que dá a sensação de perfeição é a atmosfera. Porque se vocês pegarem num objeto irregular na base e forem enchendo de água até um certo limite, a própria água vai fazer parecer com que aquele objeto seja liso. Seja... Seja liso. Pronto. A Terra não é uma esfera propriamente redonda. Porque a Terra tem deformidades na superfície. Estamos a falar de montanhas, como, por exemplo, as cadeias de montanhas do Himalaia, os Andes, os Alpes, os Cárpatos, o Cáucaso, os Urais, os Montes de Ságros, os Montes Apalás, até mesmo a própria Cordilheira que há na Antártida. Se fosse totalmente lisa a Terra, as montanhas estão todas à mesma altura. E dava tudo à mesma altura. Mas não. A Terra é redonda. Sim. Tem perturbarâncias e tem... Como é que é que é dizer? Partes que são mais saídas do que outras. Tem. Mas isso é normal. Ok? Isso é normal. E se vocês se perguntarem aos vossos professores de geografia e que eles estão a estudar, vão ver que é isso que eu estou a dizer. Agora, voltando um bocadinho atrás, até ao facto do Fernando Magalhães ter dado a volta ao mundo, atenção, o Fernando Magalhães era português e não era espanhol, não sei o que é que ele expõe Ferdinando Magalhães porque Fernando Magalhães, ele é português, era português aliás, e ele deu a volta ao mundo, ele descobriu o Oceano Pacífico, foi ele próprio que deu o nome de Oceano Pacífico ao Oceano, àquele Oceano em particular, e morreu nas Filipinas. Ou seja, já era de sítio conhecido. A parte desconhecida do planeta, ele é que andou lá a esgravatar. Está bem? Ele é que andou lá a esgravatar. Não há ninguém. porque é assim, dizer que a Terra é plana, isto é o que dá. Quando começam a ver o... o que chamas daquela série Game of Thrones, acham que a Terra é plana, é não sei o que, é não sei o que mais, e porque diz assim, meu, também não vamos dizer que há Namek, e no entanto aparece um Dragon Ball. Não vamos dizer que há o planeta Vegeta, no entanto aparece um Dragon Ball. Não vamos dizer que há o planeta Salad, que aparece um Dragon Ball Super. Porque vocês têm de ter noção de uma coisa. Isto é para quem defende que a Terra é plana. Se a Terra fosse plana, o efeito de gravidade era tão forte tão forte que ninguém conseguia andar. Há uma vez, se a Terra fosse plana, vocês conseguiam fazer o Burus de Halifa? É impossível. Aliás, os próprios edifícios construídos pelo ser humano distorcem a ideia de esfera perfeita do planeta. O Burus de Halifa, a Torre Eiffel, que não é difícil, mas é uma estrutura metálica, a Torre de Pisa, o Empire State Building, a Torre de Rádio de Pequim e a de Tóquio. É assim. Vocês têm de ter noção. Ah, porque na Antártida não sei o quê. A Antártida está protegida por decreto e por lei internacional que só é permitida a exploração da Antártida a nível científico. Nem a nível militar, nem a nível económico. É proibido. A Antártida é um deserto gigantesco de gelo. A Antártida é um deserto. Moçara, só queres gelo. A própria Antártida está protegida internacionalmente. Todos os países, para aí por volta dos anos 60, ok, dizeram, ok, é assim pessoal, na Antártida ninguém me mete a pata porque aquilo é especial de corrida e aquilo tem que ser protegido. agora o que é que se passa nas águas da Antártida já é outra coisa porque o Japão é caçar baleia. Isso aí já é outra coisa. Agora, dentro do continente da Antártida não. Tanto que é que há zonas de pesquisa para russos, para americanos, para ingleses, para franceses, para argentinos, que apesar de estarem em disputa com uma data de gente, acho que para o Brasil também há. É assim, dos russos sei que há porque conheço a estação Vostok, a estação terrestre de pesquisa russa desde a época da União Soviética chamada Vostok, onde foi a temperatura mais baixa à face da Terra e já disse isso no princípio do pergunta que eu respondo lá para a primeira temporada. Portanto é assim, vocês dizerem que a Terra é plana vocês estão a passar um atestado de estupidez e de burrice aos vossos professores, aos cientistas não só da NASA mas da ESA, da Agência Espacial Russa, da nova Agência Espacial Chinesa, Enfim, está bem? E quero pedir a todos uma salva de palmas, por favor. Agora vamos passar ao quadro Frase do Dia A frase do dia desta semana é assim Nunca saberemos o quão forte somos até que ser forte seja a nossa única escolha Boa frase, gostei Algumas vezes coisas ruins acontecem nas nossas vidas para nos colocar na direção das melhores coisas que poderíamos viver Ficha esta mãe que o vento leva o necessário e me traga o suficiente Olha essa é boa essa é eu gostei essa é eu amei mesmo que o vento leva o necessário e me traga o suficiente Está bem está bom Nunca saberemos o quão forte somos até que ser forte seja a única escolha Exato eu costumo a gente dizer isso ao pessoal que me conhece a gente só sabe o quão forte é até que ser forte é a única hipótese que nós temos Algumas vezes coisas ruins acontecem nas nossas vidas para nos colocar na direção das melhores coisas que poderíamos viver sim isso é interessante essa tu podes fazer uma explicação sobre isso mas isso é muito muito interessante sem dúvida alguma e por causa da força que nós temos e quando ela tem que ser revelada quer pedir a todos uma salva de palmas porque agora vamos passar ao quadro pergunta que eu respondo o pergunta que eu respondo é aquele quadro que vocês amam exato não sei o que que eu estou a cantar mas enfim o pergunta que eu respondo é aquele quadro que vocês que estudam e que não estudam gostam de ouvir porque aprendem qualquer coisa ok bom qual é a ponte mais larga do mundo é a ponte da Baía de Sidney inaugurada em Março de 1932 é a mais larga do mundo com 49 metros dispõe-lhe de um complexo sistema de articulações ah é aquela ponte perto do do da obra de Sidney ah ok qual é o maior arquipélago criado pelo homem é o mapa mundi no Dubai Emirados Árabes Unidos eu não sei a que estado é que está esse arquipélago não sei se ainda estou a acrescentar se não mas aquilo é muito mas muito grande digo-vos já qual é o maior porto do mundo por incrível que pareça não é Roterdão é Singapura na cidade de Singapura no estado de Singapura nasce não pergunto em quanto é que é o valor de tonelagem que passa pelo porto todos os dias aí a propósito o porto de Singapura é 24,7 é 24,7 365 24 horas por dia 7 dias por semana 365 dias por ano ou 376 se for ano e por causa da nossa querida amada e fantástica Ponte de Beia de Sinem que é pedir a todos uma grande salva-te palmas por favor e agora vamos passar ao quadro o que é fixe o que é chips o que é fixe o que é chips esta semana diz assim fixe é ter casa própria chips é não ter casa exatamente mas há mais que quando aqui na área de Sintra de Lisboa ou seja no país inteiro há casas vazias e pessoas sem casa ok no comments fixe é beijo de chocolate quente então no inverno chips é estar com gripe olha é verdade e a propósito como está muito frio à noite eu peço a vocês e isto é um pedido dos ossos eu peço a vocês que se protejam se agasalhem e bebam bebidas quentes não é álcool não é álcool é bebidas quentes chá chocolate quente café com leite ok pronto façam isso por favor está bem eu não quero ouvir que haja um 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 ouvinte do nosso podcast no hospital uma cifose está bem fixe é Adra chips é não conhecê-la e exato é uma nossa amiga aqui do podcast sim ela é do grupo do podcast pessoa muito excepcional muito incrível muito querida como todas as nossas amigas do grupo do rádio podcast programa Bicúbio Al também são e por causa delas das nossas amigas lindas lindíssimas fantásticas fantásticas e maravilhosas é que é pedir a todos uma salva de palmas e agora vamos passar ao quadro piadas tonadas aquele quadro de piadas tão secas tão secas que vocês riem-se e não sabem muito bem de que mas riem-se então é assim sabem qual é o estilo de música preferido dos gasolineiros rap-sol 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 bom como é que a resta leve faz os seus cereais de uma galinha deficiente que em vez de chocar ovos choca pix pesado está uma drive de disquete e uma de cd-rom a conversar e o que vamos jantar onde é que vamos jantar e há aonde uma drive já está na hora dela já está na hora da nossa novela mais chanfrada mais virus que entra de sempre intitulada a arte de tatui está sim senhor está na hora dela está na hora da nossa querida novela intitulada a arte de tatui centésimo sétimo capítulo terceiro capítulo da quinta temporada e isto hoje parece ser curto mas ok tanto está por favor ao mestre música aí por favor obrigado no fundo da sala do tribunal de hiroshima estavam sentados de forma discreta os nossos amiguinhos José Nikita Julia Luisa Clara Dulce Rita e Józ estão sentados entre o público que assiste aos julgamentos de hiroshima durante o período que dura o acontecimento histórico são mostradas provas dos crimes de guerra e contra a humanidade perpetrados pelos homens de vícios os jornalistas entretanto transmitem ao vivo todos os casos em julgamento muitos episódios ocorrem durante o julgamento alguns dos acusados não reconhecem aquele tribunal como legítimo outros querem discursar-me no julgamento outros ainda recusam-se responder às perguntas e contestam as provas apresentadas o coletivo dos juízes cientes de tais actos de rebeldia por parte dos acusados saberá o que fazer ordenam que respeitem o tribunal assim como as pessoas que se encontram presentes nela muitos dos acusados eles próprios acusam vícios assim como relâmpago e rosa de serem os principais responsáveis pelos crimes pois segundo os réus cumpriam ordens vindas de cima ou seja daquilo triunvirato de maléfico e por causa disso todos se declaram inocentes aparece o purgurinho mas o juiz ordena para haver ordem na sala entra a publicidade está gostada da nossa programação está ótimo agora vai fazer o seguinte vai fazer pausa no programa vai aonde está a dizer inscrever-se clica nesse botão vermelho e depois clica no sininho que está ao lado depois deixa o like eu espero está bem ah eu estou à espera vá já está ótimo porreiro agora vamos voltar à nossa programação e ao podcast mais louco mais amado do universo o podcast Miku Bilal pode voltar a dar play de volta à novela e à medida que os 12 casos vão sendo tratados vai-se sendo com detalhe a máquina de morte assim como o grau de requinte de malvadez com que o clã concretizava os crimes para espanto as pessoas presentes na sala mostrou-se filmagens onde se podiam constatar a veracidade dos relatos de testemunhas e vítimas que sofreram as mãos do clã da regal vermelho os acusados 15 foram condenados à morte cada vez que o juiz preferia no fim de cada caso as sentenças e o martelo batia Jorge só dizia baixinho a mim quem estava ao lado dele só olhava para o rosto que fitava ao lado oposto da sala do tribunal amém diziam as nossas amigas José estava espantado um os responsáveis do clã dragão vermelho e um caindo nem todos na realidade com que se lhes deparavam a sua condenação à morte ao ser na forca de forma discreta somente na presença do carrasco que um sacerdote fosse de qual região fosse o diretor da prisão e de 12 guardas que eram a escolta durante o caminho entre a cela e cada falso o tribunal decretou no fim de tudo 5 prisões perpétuas 15 condensões à morte 2 penas de 25 anos 2 penas de 15 anos 1 pena de 10 anos os que foram condenados somente a penas de prisão quase se esperavam por não terem de ir parar à forca como os seus companheiros os 5 condenados à prisão perpétua saberiam que nunca mais veriam nem sol nem lua nem sentir o doce aroma da liberdade um dos condenados à morte apareceu morto tinha tomado cianeto como tinha ido parar ali ninguém sabia responder o certo é que aquele tinha cometido suicídio tem-se notícia que noutras partes do planeta ocorrem julgamentos de elementos do clã responsáveis por essas regiões muitos são condenados à morte e este foi o capítulo número 107 terceiro capítulo da quinta temporada da novela mais louca mais chanfrada mais virusquenta de sempre intitulada Ratatouille quer pedir a todos uma salva de palmas por favor e por isso não percam o próximo episódio porque nós também não o que é que vai acontecer para a semana boa pergunta será que vai começar uma nova saga isso agora é que vocês vão decidir ou será que vamos continuar com a parte do julgamento de Hiroshima pois visto vocês descobrir uma cidade interessante para fazer julgamento dos elementos do clã de Alvaro Belho mas isso somente na semana é que nós vamos descortinar e descobrir o que é que vocês querem na realidade porque agora porque agora nós vamos passar ao quadro intitulado imã do amor sim aquele quadro de amorzinhos que é muito louco é verdade não é muito louco mas pelo menos dá para fazer umas declarações e o imã do amor desta semana diz assim quero estar com a minha família boa sim mesmo ama Clara por causa dos seus atributos físicos epá quem é a Clara quem é a Clara quanta gente quanta gente quanta gente aqui nos comentários quem é a Clara e agora esta é boa por favor música de casamento marcha no crucial quer casar com a minha namorada lindo é lindo pura e simplesmente lindo maravilhoso quer casar com a minha namorada ai que lindo ai que tão romântico é verdade é muito bonito espero que tu consigas casar com a tua namorada está bem? porque agora agora vamos passar ao quadro pouca ondas o momento filosófico e roda a vinheta aí faz favor tema religião sub tema conceitos e definições parece que é quase tudo a mesma coisa mas aqui vamos distinguir e vamos usar esta ideia o que é que é conceito e o que é definição para distinguir alguns aspectos existem termos que são ditos ou escritos frequentemente no discurso religioso grego romano judeu cristão e porventura no islam entre eles estão sacro e os seus derivados sacrar sagrar sacralizar sacramentar execrar profano profanar e deus ou deus conforme estamos a tratar conforme estamos a tratar da religião greco-romana o conceito destes termos varia bastante conforme a época e a religião de quem os emprega contudo é possível ressaltar um mínimo comum à grande parte dos conceitos atribuídos aos termos os religiosos gregos e romanos criam na existência de vários densos os judeus muçulmanos e cristãos acreditam que há apenas uma divindade um ser impossível de ser sentido pelos sensores humanos e que é capaz de provocar acontecimentos improváveis impossíveis que podem favorecer ou prejudicar os homens para grande parte das religiões as coisas e as ações dividem-se entre sacras e profanas sacro é aquilo que mantém uma ligação ou relação com o deus ou com os deuses se tivéssemos a falar na religião greco-romana frequentemente está relacionado ao conceito de moralidade profano é aquilo que não mantém nenhuma ligação com o deus ou deuses da mesma forma para grande parte das religiões a imoralidade e o profano são correspondentes já o verbo profanar tornar algo profano é sempre tido como uma ação má pelos religiosos ok os conceitos aqui é sagrado e profano ok sagrado é aquilo que é sagrado que é sacro que é sagrado que tem sentido benéfico entre aspas e o profano que é aquilo que não tem ligação nenhuma com entidade divina e e para para a malta desta área o profano é sempre tido como ação má pelos religiosos ok os religiosos acham que o profano é uma ação má dentro do que se define como religião podes encontrar muitas crenças e muitas filosofias diferentes as diversas religiões do mundo são de fato muito diferentes entre si porém ainda assim é possível estabelecer uma característica em comum entre todas elas é o fato que toda a religião possui um sistema de crenças no sobrenatural geralmente envolvendo divindades deuses e demónios as religiões costumam também possuir relatos sobre a origem do universo da terra e do homem e o que acontece após a morte há a maioria acredita na vida após a morte a religião não é apenas um fenómeno individual mas também um fenómeno social exemplos de doutrinas que exigem não só uma fé individual mas também uma artesão a certo grupo social suas doutrinas da igreja católica do judaísmo dos amis e do islam tanto que é que há a oração principal da semana entre aspas no islam apesar de todas serem importantes a principal onde há uma palestra onde há um sermão é a oração de tchumwa ou de tchuma é a oração feita à sexta-feira sempre à sexta-feira na hora do zohr ou seja por volta do mitio solar aí às duas horas ok aí por volta das duas horas é feita salat tchuma das mosquitas a oração é precedida por primeiro que nada um pequeno baiano se for o caso disso depois o primeiro chamamento para a oração as pessoas fazem o suna que é uma uma eu costumo chamar a abertura da oração e o fecho faz faz a suna há segundo chamamento depois há o sermão em árabe e a seguir há a oração propriamente dita pronto a ideia da religião com muita frequência contempla a existência de seres superiores que teriam influência ou poder de determinação no destino humano esses seres são principalmente deuses que ficam no topo de um sistema que podem incluir várias categorias anjos memórios elementais semideuses etc outras definições mais amplas da religião dispensam a ideia de divindades e focalizam os papéis de desenvolvimento de valores morais códigos de conduta e senso cooperativo numa comunidade agora o ateísmo é a ausência de crença o ateísmo é a ausência de crença em qualquer tipo de Deus muitas vezes se contrapondo às religiões teístas religião teísta é aquela religião que acredita em Deus agnosticismo é a postura filosófica que afirma ser impossível saber racionalmente sobre a existência ou inexistência de deuses e sobre a veracidade de qualquer religião teísta por falta de provas favoráveis ou contrárias teísmo é a crença na existência de um Deus criador mas questiona a ideia a ideia de revelação divina ou seja um deísta no Islão estava ferrado porque no Islão não se põe em em questão a ideia de revelação divina algumas religiões agora notem bem algumas religiões não consideram deidades e podem ser consideradas como ateístas apesar do ateísmo não ser uma religião ele pode ser uma característica de uma religião é o caso do budismo do confucionismo e do taoísmo recentemente surgiram movimentos especificamente voltados por uma prática religiosa ou similar da parte de deístas agnósticos e ateus como por exemplo podem ser citados o humanismo laico e o unitário universalismo outros criaram sistemas filosóficos alternativos como Auguste Comte fundador da religião da humanidade também chamado de positivismo as religiões que afirmam a existência de deuses podem ser classificadas em dois tipos monoteísta ou politeísta as religiões monoteístas monoteísmo admitem somente a existência de um único deus um ser supremo as religiões politeístas politeísmo admitem a existência de mais de um deus ou seja hinduísmo é politeísta judaísmo monoteísta islam monoteísta cristianismo monoteísta que mais há de politeísta sinc o sinquismo não sei se é politeísta ou monoteísta mas não há problema atualmente as religiões monoteístas são dominantes no mundo judaísmo cristianismo e islamismo juntos agregam mais de metade dos seres humanos e quase a totalidade do mundo ocidental além destas zoroatrismo febai espiritismo e benenoa são religiões monoteístas deve estar a aparecer aqui o quadro com algum com o número de praticantes de cada religião atenção o fato da pessoa nascer num país cristão não quer dizer que seja cristã um pequeno parênteses se estiverem a ouvir assim um batuque está a ver obras aqui na aqui no prédio ao lado do meu ou seja do lado oposto onde eu estou agora vejam lá o que é que isto é fecha parênteses portanto como vocês devem estar a ver a tabela isto é assim provisório porque é assim enquanto que no cristianismo a pessoa pode dizer ah eu sou católico mas não sou praticante ou seja não é praticante que não vai à missa agora no islão isso não existe ou é ou não é ou é praticante ou não é praticante agora se não é praticante não pode ser muçulmano para ser muçulmano tem que ser praticante no judaísmo não sei como é que é que é que deve ser assim um bocado que é que é um bocado estranho no judaísmo agora é é assim é um bocado complicado é um bocado complicado porque como é que eu devo-vos dizer vocês têm que ter noção a ideia da religião contempa na maior parte das vezes uma entidade superior que influencia o ser humano e as suas atividades tem que ter noção que há religiões que não que não que não que não consideram existência de divindades mas mas têm características da religião algumas religiões não consideram deidades e podem ser consideradas como ateístas apesar dela não ser o budismo o confucionismo talvez aquelas religiões china e índia budismo confucionismo taoísmo como já vos disse anteriormente isso são há quem lhes chame religiões há quem lhes chame movimento filosófico há quem lhes há quem até diga que o budismo não é uma religião é uma é uma é uma forma de estar de forma de vida assim como o confucionismo e o taoísmo estes dois últimos chineses confucionismo e taoísmo de religião quase não tem nada eu conheço as duas é mais uma filosofia é mais pensar ok porque eles no confucionismo e no taoísmo fazem sacrifícios a deuses a deuses ah mas eles não 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 eles fazem sacrifícios agora o que é que nós vamos ter que fazer tentar compreender o que é que cada religião diz sobre tal assunto na boa tudo bem agora dizer que aquela religião é má por assim 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 não não e não cada religião é da maneira que é ok porque vocês têm que ver que não há nenhuma religião que digas assim eu é que sou a verdadeira eu sou assim sou a só ok há grande disputa entre islão e cristianismo mas isso é outro campeonato o islão só para vocês terem uma ideia é a religião que mais cresce no mundo é verdade o islão é a religião que mais cresce no mundo também tem a parte sagrada também tem a parte profana fora fora do local de culto fora do local de culto então tudo se fala é por fora até se chega dentro da mosquita ui aí a coisa muda mesmo os imãs andarem sempre na cabeça das pessoas vocês têm que ser assim vocês têm que ser assim e vocês têm que ser assim só que não é há pessoal que não é e vocês ao começarem a compreender como é que funciona religião A religião B e ao compararem com a fossa vocês vão ver que há mais similitudes entre elas do que desigualdades do que diferenças seja o que for há mais parecências entre islão e cristianismo do que islão e judaísmo por exemplo só para ter uma ideia pegando na figura de Jesus para os judeus Jesus é nada para os cristãos Jesus é quase tudo para os muçulmanos Jesus é filho de Maria é mensageiro por trás o indigil ou seja o evangelho é profeta está bem das quatro características do cristianismo o islão aceita três o islão diz que três existem a última não portanto vocês estão a ver isto é isto é surreal mas é no islão nós no islão nós sabemos que Jesus era profeta assim como Moisés aliás Jesus era mensageiro Moisés era mensageiro David era mensageiro e é assim todos os profetas que vêm no antigo no antigo testamento mais Jesus são profetas também do islão os profetas no antigo testamento eles aparecem também no corão José Noé Abraão aparece Jesus do novo testamento aparece Arão o irmão o irmão de Moisés os aparecem 25 profetas que vêm mencionados na bíblia aparecem ao corão 25 o próprio Jesus é mais citado no corão do que o próprio profeta Maomé compreendem porque às vezes pensa ah é assim assadas não acreditam não vai investigar primeiro pesquisa primeiro eu costumo sempre dizer não sabes alguma coisa pesquisa investiga procura porque aí assim podes ter a ideia correta no caso deste grande tema da religião é um grande tema que ainda vai durar mais dois programas se eu não me engano no caso do tema da religião a investigação a pesquisa a busca pelo conhecimento é altamente importante é altamente importante vão por mim que eu sei o que é que vos estou a dizer e este foi o quadro pouco a ontas momento filosófico tema religião sub-tema conceitos e definições a que é pedir a todos uma salva de palmas por favor e agora é hora da despedida aquela hora custa mais e custa tanto para nós ai meu Deus então é assim senhores senhores e senhores rádio ouvintes como o tempo voa e assim também voa este programa de rádio desde os nossos estúdios até onde quer que se encontre a escutar-nos seja em casa no trabalho no carro nos transportes na escola mas infelizmente o nosso programa fica hoje por aqui se gostou deste podcast subscreva este canal deixe os seus comentários abaixo compartilhem o vídeo ativem o sininho aqui em baixo para receber novos vídeos além deste programa e não se esqueçam de dar o seu gosto de like show-in a whatever porque assim estamos a dar e muito vamos levar este programa cada vez mais longe e cada vez mais perto do nosso coração clique no vídeo que vai aparecer no final do lado direito do seu ecrã e faça-me a maratona porque não há mais nada para fazer ao deixar o chefe enfadonho vai ficar preso no trânsito durante uma hora faça isso e continue a ver os vídeos deste canal desejo a todos um ótimo fim de semana fiquem bem fiquem em paz fiquem com tudo eu faço tudo o que amo amo tudo o que eu faço abraço para os rapazes beijinho para as meninas e até para a semana pessoal tchau 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 tchau